Seu a vida E não me acerte como é que você pede Será que é porque eu quero Prazer de uma camisa Não pode ser Vamos aprender Ver a forma mentira Ele no seu lugar Não pode ser Deixa, deixa, toma Que faz amor de Deus Não pode ser Vamos aprender Ver a forma mentira Ele no seu lugar Não pode ser Deixa, deixa, toma Não pode ser Vai te contar